Música Esqueci Valeu É a primeira vez que eu vejo seus esclaves E no paro primeiro Te esqueci Decirmando a manchar Se eu te encontrar Pare de chorar Vem pra mim Respeita que eu não tô em qualquer lugar não Eu tô em cima de dentro da minha paraíba Te amo, deixa eu vir Danieze Santiago Chama mesmo, meu Deus E já me bebeu Enxuga meus olhos Me faz sentir viva No meio das lágrimas Estou perdida Quem diz que não acabou Não vai me parar Se você vê o céu Não vai brilhar Agora estou Me levando em direção a ti Você é minha Se você está Eu posso ficar Se eu me amar é mais torto Se todo mundo viu porque você está perto Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Todo mundo menos você Se eu me amar é mais torto Se eu me amar é mais torto Se eu me amar é mais torto E acreditar E que a gente vai terminar Do nada não quer mais Do nada não quer mais ficar Me tá perdido o tempo Diz que não lembro Precisa pensar Então é mais torto E que a gente vai me amar é mais torto E que a gente vai me amar é mais torto O coração vai apertar E só de imaginar Que tem outro outro quando meu lugar Vai ser mais confeito E mereço o seu coração O seu coração vai 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 Se trata mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem Não tá legal Porque quando eu perguntei Porque ela pensava que você negou Chegou na parte principal Você me traigou Não ele puliu Você não vale nada Não não é pra mim Seu plano era bom Era grande perfeito Eu gleichen tudoito Seu pai, seu pai, meu peito Vem aí, eu lembro o tempo, mas eu descobri Você não vai dar nada pra lá pra mim Seu plano era amor, era quase perfeito Vem aqui tudo que eu faço Te prometo, você é o ar Você, você, você Minha roupa é feliz A beleza, a vida, a vida, a vida Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morres, eu morreria forte É que eu não se esqueci Já me pede, já finge, tudo e não consegue Toda minha felicidade é graças a ti E se tu morres, eu morreria forte Toda minha felicidade é graças a ti E se eu não te esqueço E talvez a desistir É que passou toda a vida Já que aqui com nossas fotos Deve ter outra pessoa Eu gosto E tá, tá, vem com a vida Os nossos amigos Vindo pra lugares que não vinha comigo Tá chegando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina, afastina e mais Vem pra ver sexo, parceiro, todo mundo faz Mas esqueça, vinha-se por tua paz E pode namorar e buscar pra verdade a minha paz Mudar de telefone, de cidade, vai Mas esqueça, vinha-se por tua paz E ela, não é a minha vida? E eu não é a minha vida? E eu não é a minha vida? Não é a minha vida? Eu não sou mais Você é uma vida? Eu não sou mais E ele é de sentir Ei, ei. Amém 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 Amém